Fala Família Gamer, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Retalhador, aqui quem fala com vocês de novo é o Roberto Vamos para mais um vídeo de notícias e lançamentos que saíram essa semana para o Nintendão, Nintendo Switch, para a nossa alegria Ficamos felizes com mais coisas, mais coisas que estão saindo sempre, sempre, sempre Vamos à próxima notícia, vamos à primeira notícia, na verdade, toma aí para vocês aí Castle Crashers é anunciado para o Nintendo Switch ou quase O que aconteceu, Família? O que está falando aí nessa notícia para a gente aí? De um anúncio de Castle Crashers, quem conhece o jogo, é um jogo divertidíssimo, vou botar um vídeo aí para vocês verem como é que funciona É um jogo que está próximo a ser lançado no Nintendo Switch segundo o próprio estúdio O que aconteceu? O estúdio em sua rede, seu Twitter oficial, postou uma foto com 4 Joy-Cons referente a 4 personagens do jogo Tá? 4 bonequinhos E sendo que não disse nada, porém, o estúdio não teria por que soltar uma nota dessa Não teria o menor sentido soltar uma nota dessa A menor explicação, entendeu? Não teria motivo nenhum para botar uma referência dessa ao Nintendo Switch junto com o jogo Ao não ser que fosse lançar o jogo para o Nintendo Switch Para quem não conhece o jogo, é um Beatenap 2D Foi lançado hoje e finalmente para o Xbox 360 em 2008 Muito antigo Então, sucessivamente para o PlayStation 3 em 2010 PC em 2012 Porém Porém Em 2015 foi lançado uma versão Masterizada do jogo E chegou para o Xbox One Em 2015 E o jogo é muito divertido, tá galera? Para quem não conhece essa imagem aqui, tá? Estou botando para vocês agora Vocês querem ser antes, tá? Passando o vídeo aí E o jogo é muito divertido, muito bom Se vier, vale a pena comprar Para quem gosta de um jogo estilo Metal Slug Lembra muito, tá? Os chefões, a forma como é que passa E vamos para o próximo anúncio que saiu essa semana aí Um novo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dolice Estaria saindo Estará saindo Para o Nintendo Switch, tá? E uma edição mensal da V-Jump A Konami revelou Que Yu-Gi-Oh! Será lançado em breve no Switch e Shop O jogo vai ser lançado dia 25 de abril no Japão Com preço de 300 ienes Não sei quanto é que tá 300 ienes Se eu não me engano Tá 30 dólares, se eu não me engano 300 ienes, tá? Agora parece que o jogo contará Com mais de 9 mil cards Incluindo as novas regras-machas Além de um novo conjunto de um monte de Yu-Gi-Oh! Tá? V-Rain será incluído em Legacy of the Dolice Tá? Para quem gosta de Yu-Gi-Oh! Tá aí um excelente jogo Mais um, né? Para o Nintendão Eu me amarro em Yu-Gi-Oh! Joguei muito de Playstation 1 e de Game Boy Game Boy Advance Joguei muito mesmo, tá? Para quem gosta aí Uma Belezura aí Para a gente Vamos para a próxima E um novo Sonic Estará saindo Um novo título oficial Da franquia Estará saindo para o Nintendo Switch O anúncio foi feito Durante o Sonic Durante a oficial Sonic SXSW 2019 Para quem não sabe Esse evento É um evento que acontece nos Estados Unidos Onde fala de música Cinema Etc A bagaça toda E como diz a notícia Por mais que não fosse óbvio Um jogo como Sonic Mania Estaria vindo com um novo Uma continuação, né? Um jogo que foi tão popular Na época que saiu Foi ano passado Início do ano passado Um jogo que vendeu bastante Deu um lucrinho aí Para a SEGA Por que a SEGA não faria um novo jogo, né? Não teria motivo Aí foi Teve um anúncio aí Vou botar para vocês Só para vocês escutarem Aí de fundo aí Teve esse anúncio aqui Teve esse anúncio aqui Que publicaram no Twitter, né? Depois Só dizendo mesmo Que o jogo estaria Estaria um novo Estaria um novo pronunciamento, né? De um novo Sonic, tá? Sonic é uma continuação De um Sonic Original Oficial, né? Esperamos que seja Sonic Mania Aí a galera Reagindo aí E eu não só espero Como eu acho Tenho certeza A Sonic bateu Muito tempo Com a tecla Do mesmo tipo de Sonic E não deu certo Esse Sonic Mania Deu E eu creio que eles vão dar Uma continuidade A este Sonic aí Tá bom, galera? E é isso aí Essas notícias Que eu tinha que trazer Para vocês aqui Rapidinho, ó Cereja do bolo Para vocês que eram felizes Muito obrigado Por assistirem aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei aí Compartilha nas redes sociais Vamos se inscrever aí No canal Para estar ajudando A gente a crescer Na plataforma Se inscreve aí, ó Vou deixar aqui embaixo Da câmera O botãozinho Só você clicar Não custa nada Vai estar me ajudando a crescer E é isso aí Obrigado, família Tchau